Voltei! Demoramos, mas chegamos esse mês, né? Hoje eu vim falar da Glambox de janeiro, que é em parceria com a Cosmopolitan. É uma revista bafônica e eles elegeram os favoritos deles do ano passado e a Glambox fez uma caixa com esses favoritos. Pra começar, já quero dizer que eu gostei da caixa, da arte da caixa. Eu achei bem bonita até. Gostei pra caramba. Parabéns, Glambox. Como sempre, começando com os produtos inteiros, full size. O primeiro produto que veio e eu gostei bastante é um leite de banho da Boticário, que serve pra você passar, depois que você esfregou sua pele e tirou as impurezas com o sabonete, a bucha, tudo, você passa esse daqui e deixa de um pouquinho na pele, que ele restaura, hidrata sua pele, tudo e sai no banho. Eu achei prático. Leite hidratante é do Boticário e ele custa R$ 25,49 no próprio site da marca, tá? Eu adoro que a Glambox, ela manda algumas coisas pra sustentar o seu vício. Ela te vicia nisso e eles continuam te mandando pra sustentar o seu vício, porque acho que é o mínimo que eles podem fazer, né? Uma dessas coisas que eles me viciaram foi esses lenços de tirar maquiagem. Esse daqui que eles mandaram hoje é da Natura, da Tess, uma linha deles. E, na verdade, ele não serve só pra tirar maquiagem, ele serve pra limpar a pele no geral. O que eu acho que é legal desse lenço é que ele tem dois lados. Um lado macio, que é hidratante e remove a maquiagem, e um lado esfoliante, que renova a pele, ele é dupla face. Eu achei muito bacana, é diferente dos outros que a gente tem por aí, então vou experimentar. Ele custa R$ 28,80 no próprio site da Natura. Outra coisa que eu gostei que veio na caixa foi o desodorante da Dove Clinical. Ele é muito diferente dos desodorantes que a gente vê por aí, porque ele é aqueles desodorantes em creme, que ele é assim e você passa ele direto na axila. É muito difícil achar esse tipo de desodorante pra mulher. Então, eu achei bacana que eles criaram um e pensaram nisso, né? Porque falam que esse tipo de desodorante é melhor, ajuda mais a prevenir o odor e tudo mais. O desodorante da Dove custa R$ 24,35, tá? Veio um monte de esmalte, veio três esmaltes. O esmalte que eu mais gostei é o da Avon, que é o Gel Finish. Eu adoro essa linha esmalte da Avon, eu acho que é super legal de usar, porém, a cor que veio pra mim é vermelho. Sempre vem esmalte vermelho pra mim na caixa, então eu fico meio que fazendo coleção, né? Mas parece ser um vermelho bem bonito. O esmaltezinho da Avon é R$ 12,99 e no próprio site da marca também. Outro esmalte que veio, e esse eu curti muito a cor, é o esmalte da Beauty Color, da linha Tango deles, que chama Drama. É um cinza meio perolado com glitter. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. O esmalte da Beauty Color tá custando R$ 3,35, tá? Terminando os esmaltes, veio um da Risqué da linha Colecionistas dele. É um bem rosa, rosa meio Barbie, sabe? E o nome é Meu Souvenirs. O esmalte da Risqué tá custando R$ 3,99. E o produto mais polêmico dessa caixa que veio pra mim? Normalmente a Glambox não erra o meu perfil de beleza, tá? Na verdade, acho que de todas as caixas que eu recebi, eles nunca erraram o meu perfil de beleza. De me mandar um produto que não combine com o meu cabelo, com a minha pele, ou alguma coisa do gênero. Normalmente eles mandam coisas apropriadas pra minha pessoa. Dessa vez não funcionou. E eu recebi um produto pra caixos. Por quê? Não por nada, mas eu não uso. Eu não sei se as pessoas repararam, mas eu não tenho caixos. E é um produto da Novex, chamado Meus Cachos Nupo. O Nupo, pra quem não sabe, é uma forma que as meninas de cabelo cacheado e outras pessoas também estão achando de lavar o cabelo. O shampoo, ele tem sulfato. E o sulfato, ele lava o cabelo, mas ao mesmo tempo ele tira propriedades boas do cabelo, benéficas. Então, muitas meninas estão achando o jeito de lavar o cabelo sem shampoo. E isso é o que esse produto quer dizer. Que você pode usar só ele, que o seu cabelo vai estar limpo e ao mesmo tempo hidratado. E você não vai estar tirando as propriedades que ele já tem, que são boas pra ele mesmo, tá? Não vou usar, porque não é pro meu tipo de cabelo. Eu vejo muitas meninas reclamando disso, que a Glombox não segue o padrão de beleza que elas colocam no site. Porém, eu nunca tive esse problema, foi o que eu falei. Não tenho isso. Mas dessa vez deu errado. Então, Glombox, não entendi. Vai ficar pra sorteio, vai ficar aqui no meu quarto. Não achei o preço dele na internet, tá, gente? Foi o único produto que eu não achei o preço. Então, eu vou ficar devendo pra vocês dessa vez. E só veio uma amostrinha. Que é da Vélida. Que chama Skin Food. Acho que eu até já recebi uma amostrinha dessa, não lembro agora. Mas é um hidratante da Vélida. Ele é bonitinho, parece uma pasta de dente. A Vélida é uma marca legal, que é toda natural. Esse daqui, por exemplo, é composto de 100% óleos naturais. E é indicado para áreas ressecadas do corpo e do rosto. O valor total da caixa foi R$98,97. Com o valor do produto da Novex, que eu não achei o preço, com certeza passou de R$100. Então, valeu a pena, lógico, valeu a pena a caixa. Porém, pelo fato de eles terem errado o meu perfil de beleza dessa vez. Tem algumas coisas que vai ser legal experimentar. Por exemplo, o desodorante da Dove. Veio muito esmalte. Veio muito bacana a seleção. Eu gostei da seleção de produtos. Porém, eles raram o meu perfil de beleza pela primeira vez. E isso me deixa um pouquinho chateada. Porque eu podia ter vindo um produto super legal, que eu vi várias meninas recebendo. Outros produtos muito bacanas. Que poderia ter vindo e eu poderia usar. Só que não vai ser possível dessa vez. Então, isso pesou um pouco nessa caixa pra mim. A próxima caixa, pra quem não sabe, é em parceria com a Giovanna Baby e a Fito Ervas. Eu não tô muito ansiosa pra essa caixa. Eu não tô muito esperançosa, com altas expectativas. E principalmente Giovanna Baby, por ser uma marca muito tradicional, você já sabe um pouco o que vai vir, né? Então, mas quem sabe. Às vezes vem uma surpresinha aí. Pessoal, foi isso. Essa foi a Glambox de janeiro. Se você curtiu o vídeo, dá like pra mim, pra me ajudar. Tá bom? Tá bom? Tá bom? E se você quer ver mais novidades, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo, amores.